Música 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 Eu quero ouvir você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Se for na hora da decisão eu falo agora Estou no jogo, no meu lugar, no meu mar e vou embora Não quero mais de mais a mais a pouco, não é essa história Não tem coisas que eu esqueço de mim, vivo de memória Eu quero é te ver em paz Tu tá por essa boca, de louca, de louca Eu quero é te ver em paz Tu tá por essa boca, de louca, de louca Eu quero ouvir você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Eu quero ouvir você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Se for na hora da decisão eu falo agora No fundo eu tô roubando o quarto Vou chamar de novo embora Não quero mais de mais a mais a pouco, não é essa história A mesma coisa sempre eu tenho que ver se memória Eu quero é te ver em paz Tu tá por essa boca, de louca, de louca Eu quero é te ver em paz Tu tá por essa boca, de louca, de louca Eu quero é te ver em paz Amém. 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 Amém.